O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si, O que significa o que Ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que Ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a Vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Jesus está se referindo a sua ressurreição, sua paixão, morte e ressurreição. E nós estamos no capítulo 16 de São João, é o capítulo onde Jesus está despedindo com os seus apóstolos, dos seus apóstolos. Do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João, é a oração de despedida. E logo no capítulo 17, Jesus vai instituir o seu sacerdócio eterno, vai nos dar o seu corpo e o seu sangue. E nosso Senhor está dizendo que para eles isso será um enigma, porque eles não vão entender de começo, de primeira. Mas é uma tristeza, porque ele vai subir ao Pai, mas para o mundo vai ser uma alegria, porque ele subindo ao Pai, o Pai e o Filho derramará sobre toda a face da terra o Espírito Santo. As palavras de Jesus no Evangelho de hoje, enfatiza claramente o dia que nós estamos celebrando. Hoje é dia 13 de maio, há 104 anos atrás, Nossa Senhora aparecia em Fátima, na cova da Iria, para três crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia. E Nossa Senhora veio recordar para nós o Evangelho. Ela veio recordar para nós o caminho da salvação. Ela veio mostrar para nós o que significa ser santo. A mensagem de Fátima é a mensagem mais importante de todos os tempos. Depois do Evangelho, não tem nada mais significativo do que Fátima. E a esteira de Fátima, com todas as outras aparições de Nossa Senhora, no século XX e XXI. Nossa Senhora está preparando uma grande vitória de Jesus sobre o poder despótico, o poder insano e anticristão que está vigente. Por isso que Nossa Senhora é a mulher vestida de sol, ela é vestida de Deus, ela é vestida da glória, ela é vestida do poder da ressurreição. Porque a Virgem também, assim como Jesus, ela pôde dizer aos pastorinhos, pouco tempo ainda, já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, me vereis de novo. Porque Nossa Senhora, pedagogicamente, como mãe, ela foi pedindo aos pastorzinhos, que pudesse, todo dia 13 de cada mês, pudesse ir na cova da iria. E ali se desencadeou um diálogo, que ecoa no nosso coração, na nossa mente, e que precisa ser conhecido, precisa ser amado, e colocado em prática. Padre, o que Nossa Senhora pediu em Fátima? E o que o céu está esperando de nós? Basicamente, 12 pedidos de Nossa Senhora em Fátima. Nós precisamos aprender, de uma vez por todas, assim, com uma certa clareza, o que que o céu veio pedir a nós. E lembrando que Nossa Senhora falou em português. A nossa língua mãe. Brasil e Portugal têm essa ligação espiritual. Nossa Senhora veio falando na nossa língua. E ela fez 12 pedidos em Fátima, que nós precisamos conhecer, amar e colocar em prática. Primeiro pedido de Nossa Senhora. Palavras dela. Ela disse às três crianças, continuem a rezar o texto todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o final da guerra, porque só ela pode obtê-lo. Nossa Senhora apareceu em 1917, e ali se desencadearia a Primeira Guerra Mundial. E ela está pedindo para rezar o texto, para o fim da guerra. Porque só ela pode, com Deus, com Pai, Espírito Santo, travar as guerras que acontecem nesse mundo. Segundo pedido de Nossa Senhora em Fátima. Façam sacrifícios pelos pecadores, e digam sempre ao fazê-los. Ó Jesus, isto é por amor a Ti, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelas ofensas cometidas, contra o Imaculado Coração de Maria. Aqui deveria conter para nós, uma verdadeira regra de vida. Muitas vezes, quando a gente está rezando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está socorrendo os pobres, os pequenos, e nós estamos felizes, por conta das coisas que estão acontecendo conosco, tudo bem, nós louvamos a Deus, nós damos graças a Deus. E quando nós deparamos com inúmeras contrariedades, nós desperdiçamos as contrariedades, a mensagem de Fátima quer nos ensinar a sofrer, meus irmãos. Padre, mas uma mensagem que quer nos ensinar a sofrer, não pode ser coisa boa, não é somente coisa boa, é coisa ótima, porque ou a gente aprende a oferecer os sofrimentos, ou então os sofrimentos vão se tornar para nós, algo insuportável. E Nossa Senhora está até dizendo, Ela está ditando para nós, a oração que nós deveríamos fazer, todos os dias, para não desperdiçar, um milímetro de sofrimento, na salvação das almas, e na nossa santificação. E Ela diz, são Suas palavras, oferecer a Jesus, ó Jesus, isto é, por amor a Ti, pela conversão dos pecadores, em reparação pelas ofensas cometidas, contra o Imaculado Coração de Maria. Está com calor? Ofereça a Jesus, em reparação, ao Coração Imaculado de Maria. Está com frio? Está com dor? Está com solidão? Está passando problemas, de ordem financeira? Está por aí, e tem contratempos no dia a dia? Todos os contratempos, todas as dificuldades, todos os dessabores, nós podemos ofertar, aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, nessa fórmula que Nossa Senhora nos ensinou. Aí nós veremos a conversão, de filho, de filha, de cunhado, de cunhada, de sobrinho, de sobrinha, conversão da paróquia, conversão dos sacerdotes, conversão dos seminaristas, porque nós estamos colocando lenha na fogueira, qual que é a lenha padre? A lenha é o nosso sofrimento, qual que é a fornalha? A fornalha são os Sagrados Corações de Jesus e Maria, e quando a gente oferta isso como criança, como os três pastorzinhos, isso tem um poder de transformação, muito maior, do que se você ficasse fazendo palestras, duas, três horas, diante das pessoas. Terceiro pedido de Nossa Senhora em Fátima, vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? É para salvá-los que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado, se fizerem o que digo, muitas almas se salvarão, e haverá paz. Nossa Senhora recorda o inferno. Então vejam, como que Nossa Senhora é uma grande catequista, primeiro ela pede o terço, para que venha a paz. Segundo, ela nos ensina a oferecer os sacrifícios, os problemas do dia a dia. Terceiro, Nossa Senhora recorda, como uma excelente teóloga, aquela que está em sintonia com a Sagrada Escritura, com a Sagrada Tradição, e o Sagrado Magistério, os novíssimos, os novíssimos, céu, inferno, e purgatório. Mas ao invés dela mostrar o céu de primeira, o purgatório, ela já mostra o inferno. Porque o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Provérbios 1,7. Quarto pedido de Nossa Senhora em Fátima. Para prevenir isto, nós estamos em 1917, guerra, fome, perseguição da igreja e do Papa, venho ao mundo, pedir que a Rússia seja consagrada, ao meu coração imaculado. Aqui tem uma grande controvérsia, padre, a Rússia foi consagrada, ao coração imaculado de Maria, sim ou não? Sim e não. Sim, porque o Papa Pio XII fez uma consagração pessoal. Sim, porque em 1984, exatamente no dia 25 de março de 84, dia da solenidade, da anunciação do arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem, foi feita uma cerimônia muito bonita em Roma, e quem foi o cerimoniário foi o dom, padre Gabriele Amort, falecido exorcista de Roma, foi ele o responsável pela cerimônia, o cerimoniário, e ele diz, com todas as letras, ele disse isso em 2010, antes de falecer, que a consagração que Nossa Senhora pediu em Fátima, ainda não foi feita. Em 1988, a irmã Lúcia disse que foi válida, entre as controvérsias, foi parcialmente aceito pelo céu, porque o céu ainda aguarda uma consagração formal, explícita da Rússia, que haverá, ela acontecerá ainda, por isso que Fátima está em pleno curso, a mensagem de Fátima é atualíssima, ela é impactante, e ela convida todos nós, a uma vigilância, e também um espírito de penitência, e oração, disse o Papa Bento XVI, na visita que ele fez em Fátima, dia 13 de maio de 2010, ele disse que a mensagem de Fátima, é atualíssima, atualíssima, e ela convida a gente, cada um individualmente, mas também a igreja como um todo, se colocar, numa constante vigilância, intercessão, e reparação. Quinto, peço que nos primeiros sábados, de cada mês, se façam comunhões, em reparação, por todos os pecados do mundo. Nossa Senhora está recordando, o valor da Eucaristia, Jesus Eucarístico, que está cada vez mais, abandonado nos Sacrários, cada vez menos exposto, no Ostensório, Jesus Eucarístico, que está cada vez mais, colocado de lado, dentro do nosso coração, por isso não valorizamos, muitas vezes, a Santa Missa Diária, não valorizamos, a comunhão, em estado de graça, quantos que comungam Jesus, sem preparação, comungam, depois não tem ação de graças, Nossa Senhora, recorda o valor, o valor principal, o valor da Eucaristia, sem a Eucaristia, não haverá, uma transformação da igreja, por isso, a mensagem de Fátima, é uma mensagem, Eucarística, Nossa Senhora, está nos convidando, a comungar, e comungar sempre, comungar com o coração aberto, comungar sempre, em estado de graça, e ter uma vida, Eucarística, nós precisamos, viver, para a Eucaristia, João 6, 37, Jesus diz, não trabalheis, pelo alimento que perece, mas por aquele, que o Filho do Homem, vos dará, este o Pai, marcou com o seu selo, precisamos ser homens, e mulheres, mais Eucarísticos, precisamos, organizar a nossa vida, para comungar, até todos os dias, e Nossa Senhora, está pedindo, esta comunhão, reparadora, nos cinco primeiros, sábados, do mês, sexto pedido, de Nossa Senhora, em Fátima, que precisa ser cumprido, precisa ser conhecido, precisa ser desejado, precisa ser propagado, se meus desejos, se cumprirem, a Rússia, se converterá, e haverá paz, se não, ela difundirá, seus erros, pelo mundo, e trará, novas guerras, e perseguições, a igreja, os justos, serão martirizados, e o Santo Padre, terá muito de sofrer, algumas nações, serão aniquiladas, por fim, o meu coração, imaculado, triunfará, percebam, que, a mensagem de Fátima, está em pleno curso, a Rússia, espalhou os seus erros, pelo mundo, padre, duas guerras, mundiais, depois das duas, guerras mundiais, um comunismo, que vem, espalhando, por todas as partes, uma revolução, cultural, que não tem precedentes, uma corrida, armamentista, e uma guerra fria, que não tem precedentes, e de um tempo para cá, ninguém entendia as palavras, de Nossa Senhora, com a pandemia, o coronavírus, e as nações, as convulsões das nações, e as ameaças, e já, os conflitos, que nós estamos vendo hoje, nós percebemos, que a mensagem de Fátima, ela é mais atual, e ela está, em pleno curso, sétimo, o santo padre, consagrará, a Rússia a mim, que se converterá, e o mundo, desfrutará, de um tempo de paz, vocês percebam, que, tudo isso, é para os nossos tempos, porque a Rússia, não se converteu, e a conversão da Rússia, significa, que, a igreja sismática, ortodoxa, fará parte, da igreja, una santa católica apostólica, romana, com a jurisdição petrina, e haverá um mundo, haverá, para o mundo, um tempo de paz, e isso ainda, não ocorreu, e Nossa Senhora, está aguardando, e ela precisa, da ajuda, das suas pequenas crianças, ela precisa, do nosso rosário, ela precisa, da nossa comunhão constante, ela precisa, da nossa intercessão, e da nossa vida, entregue. Oitavo, pedido de Nossa Senhora, mensagem, em Portugal, se conservará, sempre, o dogma, da fé, Nossa Senhora, está prometendo, que Portugal, será uma ilha de paz, em meio, a este mundo, que seja mesmo, que seja o altar, do mundo, onde, o arcanjo, apareceu, antes, um ano antes, dando, aos três pastorzinhos, a comunhão mística, e ensinando, meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo, vos, peço, vos perdão, para os que não creem, não adoram, não esperam, e não vos amo, essa oração, do anjo de Portugal, seja, uma regra de vida, para nós, católicos, nós que estamos vivendo, tempos, de divisão, tempos, de cisma, tempos, de abandono, da fé, tempos, de uma confusão, doutrinária, teológica, moral, muito grande, e Fátima, é um luseiro, para que a igreja, possa sustentar, a sua caminhada, nesses tempos, nove, nossa senhora, diz assim, ao rezarem o terço, digam, depois de cada mistério, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos, do fogo do inferno, levai as almas, todas para o céu, e socorrei, principalmente, aquelas que mais precisarem, poucas pessoas, sabem, que esta ejaculatória, foi ensinada, pela virgem, em Fátima, e tem que ser rezado, no terço, e rezado sempre, porque aqui, nossa senhora, está falando do céu, ela está falando, daqueles que mais precisarem, são as almas do purgatório, e ela está pedindo, para nos proteger, do inferno, que maravilhosa, é a virgem Maria, que catequista, que teóloga, que exegeta, que mística, que é nossa senhora, rosa mística, tudo aqui, olha, é uma síntese, do evangelho, meu Deus, como é fácil, a gente ouvir, as palavras de nossa senhora, como ela é simples, como ela é lúcida, como ela é bela, como ela descomplica, as coisas, que os homens, querem colocar, nos ombros das pessoas, as confusões, dentro e fora da igreja, nossa senhora, vem descomplicar tudo, décimo, desejo, que se construa, uma pequena capela, em honra, nossa senhora, do rosário, nossa senhora, pede capelas, capelas, onde que se rezem, o cenáculo, capelas, onde se adore, o santíssimo, capelas, onde se confessem, frequentemente, capelas, onde as pessoas, possam se amar, se perdoar, lugares, capelas, pequenos oásis, de amor, onde que possa, socorrer os pobres, porque, os menininhos, pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia, davam até as suas merendinhas, para os pobres, é isso, é o evangelho, puro e simples, é o frescor do evangelho, nossa senhora, é a mulher da palavra, nossa senhora, é a mulher, evangélica, ela é missionária, ela é apóstola, e ela quer nos ensinar, ela quer nos, ela quer nos matricular, na escola, do seu coração, imaculados, em 10 de dezembro, de 1925, a virgem, volta a aparecer, a irmã Lúcia, número 11, veja minha filha, meu coração, está cercado, por espinhos, cravados, pelos homens, ingratos, que nossa senhora, está aludindo, as ofensas, que ela recebe, da parte de cristãos, que blasfemam, contra a sua maternidade divina, contra a sua virgindade, perpétua, contra a sua assunção, aos céus, e contra, a sua imaculada, conceição, são cristãos, são filhos, que ficam blasfemando, contra a mãe, e isso fere, o coração, de Nossa Senhora, e ela disse para a irmã Lúcia, está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que está espalhado, por esse mundo, você que, ama a Nossa Senhora, você que ama a igreja, você que ama a família, tu ao menos, procura, consolar-me, tu ao menos, tu ao menos, pode ser, que você se sinta fracozinho, pode ser, que você se sinta aí, uma pessoa assim, que não tem função nenhuma, que ninguém, liga, que você já nem, vê sentido na sua vida, mas, talvez você esteja, na cama, no leito do hospital, dirigindo, ouvindo essa pregação, ouvindo essa homilia, e Nossa Senhora, está dizendo, tu ao menos, procura, consolar-me, na tua pequenez, na tua miséria, nos teus desânimos, na tua fraqueza, se você olhar, para o coração imaculado de Maria, a tua vida, terá sentido, no próximo segundo, no próximo momento, porque Nossa Senhora, veio a este mundo, procurar os pequeninos, os sofridos, os caídos, aqueles que são abandonados, são deixados de lado, aqueles que para, aos olhos do mundo, não tem valor, não tem evidência, são esses que Nossa Senhora, procura, doze, e último, os doze pedidos, que Nossa Senhora, fez em Fátima, eles foram cumpridos? Doze, diz a todos aqueles, que durante cinco meses, se confessarem, e comungarem, no primeiro sábado do mês, rezem o terço, e me façam, quinze minutos de companhia, com o fim de desagravar-me, que eu prometo, assisti-los, na hora da morte, Nossa Senhora, pede, o compromisso, dos cinco primeiros sábados, e mostra para nós, mais uma vez, que a hora mais importante, da nossa vida, é agora, agora, nesse momento, onde que tua vida, pode tomar, um novo rumo, pela tua liberdade, pelo teu sim a Deus, e na hora, da tua morte, que a batalha, será muito grande, a tentação, será muito grande, mas ela estará, junto conosco, termino essa homilia, em honra ao coração, imaculado de Maria, de Fátima, com as palavras, do Papa Bento XVI, por ocasião, da sua visita, a Fátima, no dia 13 de maio, de 2010, O Papa ratifica, se equivocaria, quem pensasse, que a missão profética, de Fátima, está concluída, aqui se revive, este desígnio de Deus, que interpela, a humanidade, desde os seus inícios, onde está o teu irmão? Ouça a voz, do sangue do teu irmão, clamar, a mim, a terra, o homem pode desencadear, um ciclo de morte, de terror, mas não consegue, interrompê-lo, na Sagrada Escritura, parece com frequência, que Deus está em busca, de justos, para salvar, a cidade dos homens, e o mesmo fez, aqui em Fátima, ao perguntar, a Virgem, quereis vos oferecer, a Deus, para suportar, todos os sofrimentos, que Ele quiser mandar, em ato de reparação, pelos pecadores, pelos pecados, com que Ele é ofendido, e de súplica, pela conversão, dos pecadores, esta é a mensagem, de Fátima, longe de ser, uma mensagem, apocalíptica, que traz medo, traz pavor, traz, desesperança, ela vem recordar, para nós, a essência, do Evangelho, e como nós ouvimos hoje, no Evangelho de São João, 16,16, pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo, me vereis, de novo, Nossa Senhora prometeu, uma sétima aparição, em Fátima, e a última aparição, do dia 13 de outubro, ela estava, como Nossa Senhora do Carmo, e São José, abençoou, o mundo, que você, seja transformado, pela mensagem, de Fátima, tão atual, e tão profunda, simples, e que está, a nossa disposição, colocá-la, em prática, Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, e vitória.